É isso aí pessoal, quarta-feira, 10 de setembro de 2014, ponta da praia em Santos, o som do mar, que é um som bem legal, relaxante, nesta noite de inverno, que parece verão, afinal de contas o calor aqui intenso na cidade de Santos. Hoje dia 10 de setembro, estamos no inverno, primavera ainda começa dia 23 de setembro, e ali, esse é o deck do pescador, não dá pra ver muito, porque não tem iluminação muito forte, mas vocês percebem ali a plataforma, as pessoas pescando, aquela iluminação lá do outro lado é a praia do Góis, pois é uma vila que tem lá na praia do Góis. E, olhando adiante, nós vemos a horda da praia de Santos, toda iluminada. Essa parte escura aqui é o marco, estamos aqui em primeiro plano, é o marco do descobrimento, a sombrinha ali é a ilha Uruguqueçaba, e mais adiante ali, onde tem uma luzinha vermelha, lá em cima é a ilha Porchat, aquela luzinha vermelha, na verdade, é um relógio digital vermelho que a gente vê quando a gente se aproxima. Mas é isso aí, o deck do pescador é um lugar bem legal, viu? Um lugar legal pra você, além de pescar, pra quem não pesca, mas sempre fica ali, sentado, ouvindo o mar, vendo os navios chegarem, porque à noite também chega navios. Fora isso, tem um pessoal que se reúne, algumas pessoas de moto, né? Enfim, é o deck do pescador, pra fugir um pouquinho aí da loucura da avenida da praia. Pois é, pessoal, noite quente mesmo. Eu acredito que esteja mais de 30 graus aqui, porque está bem quente nesta noite de inverno aqui em Santos, olha só. Pessoal jogando, conversando, tem uma lanchonete, tem até café expresso, e aqui ficam alguns caiaques estacionados aqui também. É isso aí, pessoal, mostrando um pouquinho da noite de Santos pra você. Um grande abraço e até a próxima.